Alô pessoal, boa tarde, estou falando aqui de uma praça de Barcelona e quero falar com você empreendedor, com você que está com uma ideia de negócio, está querendo largar o emprego, está querendo empreender, sobre a questão das metas. Todos sabemos que uma meta acaba por definir o tamanho que você tem ou vai ter. Então se você traçou uma meta lá atrás, provavelmente o tamanho que você tem hoje tem a ver com isso. E se você não traçou meta, o teu tamanho daqui a alguns anos também tem relação direta com isso. Agora a questão principal é por que muitos empreendedores, muitas pessoas que sabem disso continuam tendo metas pequenas, continuam sonhando pequeno. Então se esse é o seu caso, chegou a hora de você repensar algumas coisas, de você refletir aí sobre o que você está tendo como oportunidades a sua frente. A questão é que definir meta não é algo técnico. Se fosse, seria fácil e todos nós teremos atingido nossas metas. A questão é que o velho smart, uma meta a ser específica, ser mensurável, ser atingível, ser relevante, ser temporal, ela tem muita relação com o que você acredita. E não com a parte técnica. Então eu já vi muitos empreendedores traçando metas, traçando objetivos, dizendo aonde quer chegar, mas pensando pequeno, pensando de uma forma muito direta. O que eu quero dizer com isso? Que a meta, quando ela acaba sendo muito direta, ela acaba virando tarefa. Então eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em 10%, em 25%. Em alguns casos, mesmo que o empreendedor não faça nada, ele vai chegar lá. Então o caso principal é você começar a pensar maior e depois você usa a técnica para deixar a tua meta smart, deixar ela com todas as características que eu acabei de citar. Então muitas vezes não é algo técnico, na maioria dos casos não é algo técnico. Por quê? Porque a técnica é muito simples de implementar. Se você colocar agora no Google meta smart, você vai ter todas as características. Se você colocar exemplos de meta smart, você continuará tendo vários exemplos de metas que você pode atingir, que você pode buscar. O desafio principal é você começar a pensar o que você quer. E aí é que encontram os maiores nós. As vezes o empreendedor tem medo de não conseguir o que ele quer. Se eu estabeleço uma meta e não consigo chegar até onde eu quero, eu posso ser cobrado, as pessoas podem me achar incompetente, eu posso ter dificuldades em alcançar o que eu quero. E aí como é que eu vou me explicar para as outras pessoas? Esse pode ser um ponto. O outro ponto pode ser legal. E se eu conseguir o que eu quero, se eu chegar até o sucesso, que eu acredito que seja o sucesso, da mesma forma as pessoas vão mudar a perspectiva que elas têm de mim. Algumas pessoas podem ter medo de deixar de ser amadas, de deixar de ser admiradas pelas pessoas que estão próximas delas. E o que eu quero dizer com essa fala é que muitas das vezes isso tem a ver com a cabeça do empreendedor. Então para atingir o que você quer, você precisa estar bem. Você precisa acreditar no que você quer realizar. E para muitos isso não é fácil, para muitos isso depende de principalmente resolver as questões internas, questões de cabeça, para depois aí sim definir uma meta que vai ter todas essas características e que vai ser muito maior do que o empreendedor jamais imaginou. Um ponto interessante é que tem muitas pesquisas, inclusive um livro, falando que para realizar uma meta, para conseguir o que você quer, o empreendedor tem um andar parecido com o do bêbado. Inclusive é o nome do livro, O Andar do Bêbado. Ele fala que o ingrediente sorte é importante na carreira do empreendedor. Quer dizer, definir o que você quer é legal, planejar também é importante, mas não espere atingir o que você quer exatamente da forma que você planejou. Em muitos casos você vai precisar ter sorte. E essa sorte só aparece para quem está preparado e está trabalhando por isso. Então, daí a importância de ter meta, daí a importância de ter planejamento. O teu caminho não necessariamente vai ser uma reta, ele vai ser um caminho cheio de curvas, às vezes voltas, retornos pelo mesmo ponto para chegar até onde você quer. E para realizar isso você vai precisar em alguns pontos de sorte. Olha a trajetória de vários empreendedores, até do próprio Bill Gates, empreendedores que você conhece no seu dia a dia, e veja que algumas coisas que aconteceram na trajetória deles também foi pura sorte. O Bill Gates teve o caso com a IBM, que se você for buscar outros elementos da trajetória de vários empreendedores, você vai perceber que eles em algum momento tiveram sorte, tiveram uma sacada genial, mas sabiam onde queriam chegar e também tinham um planejamento para chegar lá. Estavam trabalhando para chegar até onde eles queriam. E isso você precisa ter. Se você não tem, você precisa trabalhar para ter. E para fazer isso é uma atividade, uma atitude relativamente simples. O que você precisa? De você mesmo. Então nesse caso, o que você pode fazer ainda hoje para saber onde você quer chegar, começar a traçar suas metas? Comece pensando, por exemplo, no que você vem obtendo. Comece pensando onde você quer chegar. E se você sentir dificuldade disso, vá para um local calmo, um local tranquilo, onde você possa estar conectado com você mesmo, estar em silêncio, estar pensando sobre a tua vida e se pergunte, onde é que você quer chegar? Qual é a tua visão de futuro? Onde é que você gostaria de estar daqui a 5, 10 anos? Você acredita que o teu negócio pode estar em que forma, em que formato daqui a 5, 10, 20 anos? Comece a colocar isso no papel. Comece a escrever isso. E aí você não precisa de técnica. Você só precisa pensar mesmo, conectar com você mesmo, perguntando onde é que eu quero chegar com esse negócio ou com a minha profissão. Se você é um profissional liberal, se você está montando o negócio, com o negócio que você quer montar, onde é que você quer chegar? Isso aí vai definir a médio e longo prazo o que você vai obter de retorno, o que você vai obter de sucesso, o que você vai buscar. E isso tem relação direta com a energia que você vai ter para buscar essas coisas. Porque se você tiver alguma coisa muito óbvia, pode ser que em algum momento falte energia. Por quê? Porque é uma coisa que você já vai atingir de qualquer forma. Eu dei o exemplo do faturamento, mas pode ser alguma coisa mais simples. E aí não necessariamente uma coisa cara vai ser difícil para você, porque você já pode ter muito recurso. Então, de repente, trocar de carro seja uma tarefa para você. Você já vai fazer isso daqui a um ano e se esse carro custe 100 mil, 200 mil ou 20 mil, para você pode ser um esforço pequeno. Então, comece a se desafiar mais. E é também um esforço de superar barreiras que você mesmo se impõe. No final das contas, você vai ver que as barreiras que quem está se impondo é você mesmo. Em alguns casos, você vai precisar de mentoria, vai precisar de empreendedores mais experientes. Mas para chegar até eles, você mesmo precisa destruir algumas barreiras que estão ao teu redor, que você mesmo se impõe dizendo, cara, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, isso é demais para mim. Então, comece a pensar dessa forma que essa realidade vai começar a mudar também. De novo, não é um trabalho simples, ele costuma demandar um pouco de tempo para pessoas que se sabotam mais e ser mais rápidas para pessoas que são mais automáticas, que não estão se sabotando, que estão buscando coisas novas, estão buscando se desafiar sempre. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, assistindo mais essa transmissão. Um abraço aí para o Yuri, que apareceu aqui, deu uma curtida, o Fernando Severino também. Um abraço a vocês. E, se vocês gostaram do papo de hoje, por favor, ajudem a compartilhar, ajudem esse papo a chegar a mais pessoas. Que essa é a minha missão, eu estou aqui para ajudar os empreendedores, estou aqui para trabalhar com vocês, para atingir mais resultados. E se vocês puderem ajudar a chegar nesse ponto, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, mais próximo, eu vou estar da minha missão. E vou agradecer a vocês por toda a ajuda, tá bom? Obrigado, estou dando uma volta aqui para você ter uma ideia do visual do parque. É um parque bem diferente, bem bonito. E ele tem hoje uma programação bem interessante para as pessoas que estão por aqui. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.